Cobertura para você da nossa MPTV, e olha quem está comigo aqui, Rafael do céu O gordinho mais bonito do Norte de pioneiros Ele é o garanhão do Norte Rafael Aguente Grigasso, Educador FM Presente esse evento e aproveitando, né cara? E viu, semana que vem, volta a hora lá, hein? Daniel, um abraço para você e toda a sua equipe aí Faz um ano mais junto aí, faz um tempo que a gente trabalha juntos aí Fazendo a cobertura desse grande evento, que é o Pescafé E a semana que vem estamos lá, né? Já foi assim, né cara? No quintal de casa No quintal de casa Na verdade eu sou daqui, natural de Ribeirão Guarro Fui embora em 98 para Jacarezinho, mas todo ano estou aqui Presente, prestigiaram a festa Vamos fazer o convite aí já para a sua audiência Semana que vem, Zé Neto e Cristiano dia 13 Sexta-feira é Tiaguinho, sábado, né? Matheus Cauã, baile do Texas Muita coisa boa lá, já vamos aproveitar para convidar a galera Matheus Cauã, baile do Texas com o Fernando Sorocaba Fernando Sorocaba Nossa Senhora, cara Ah, e na sexta, temos ainda na sexta, temos já em Júlio, né? Verdade, cara Rapaz, do céu Pressão demais E quem contém nessa? Na sexta, cara Oi, rapaz, do céu Oi, e isso o papai Marcelo Que ele quer nós lá Eu acho que eu não vou Não vou poder Eu acho Cobertura especial para você na tela da nossa MPTV Vem com nós, chama 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 Chama, bebê Chama, bebê Chama 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 Chama